Item 22, processo 48.500-181-2013-92, recurso administrativo interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, em face do AI 394TN-2327-2012, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em face da fiscalização ocorrida no período de 16 a 20 de abril de 2012, para verificação do atendimento comercial prestado pela concessionária. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Nesses quase 14 anos aqui, esse é o alto de infração com o encaminhamento mais interessante que eu já vi. Em 29 de 2012, a Companhia CPFL Leste Paulista apresentou recurso tempestivo contra o AI 394, mediante o qual a Arcesp aplicou multa de R$ 1.118,24, em razão de não conformidade verificada no procedimento de ressarcimento de danos elétricos aos consumidores. Aí está a não conformidade e o valor da multa. Em 29 de 1 de 2012, a diretoria da SESP analisou o recurso e decidiu por manter a multa aplicada e encaminhada em 2 de 1 de 2013, o processo para a ANEL. Em 14 de 1, o processo foi a mim distribuído. Minha assessoria solicitou a SFA e, posteriormente, a Procuradoria análise preliminar do processo. Em atenção ao solicitado, a SFA emitiu a nota técnica 64, em 15 de 4, que concluiu pelo agravamento do AI. A Procuradoria se manifestou por meio do parecer 252, de 9 de 5, acompanhando a sugestão da SFA, mas recomendando a notificação da recorrente pelo agravamento de sua situação. Após a notificação da SGS, a CPFL Leste Paulista se manifestou em 1º de 7 de 2013, é o relatório. A sustentação é feita pelo Dr. Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da CPFL Leste Paulista. Boa tarde a todos os integrantes da mesa, diretora dessa reunião pública, a todos os participantes. Esse é um processo de fiscalização de procedimentos comerciais realizado na CPFL Leste Paulista, para verificar o atendimento comercial, abordando diversos itens. Processo de ligação, ligação normal, urgência, corte indevido, ressarcimento de danos elétricos, que a gente destacou, que é o caso que está aqui em evidência. Essa fiscalização foi realizada de 16 a 20 de abril de 2012, com esse histórico, sendo que no dia 1 de 7 de 2013, foram feitas apresentações de alegações complementares. Foram apontadas 11 constatações, dentre essas 5 não conformidades e 3 determinações no relatório preliminar da Arcesp. Arcesp acatou a manifestação da concessionária, exceto para a não conformidade 4, e lavrou o alto de inflação no valor de R$ 1.118,24. No âmbito da ANEL, ao ser consultada, a SFE propôs aplicação de penalidade às não conformidades NC2 e NC5, que já haviam sido acatadas pela Arcesp, e também a abertura da não conformidade 4 em duas novas não conformidades, 4A e 4B. Desta forma, a proposta de retificação da multa da SFE ficou, para a NC2, uma multa de R$ 216,00. Para a NC4, a multa 4A de R$ 111.824,00. A proposta de retificação da multa feita pela SFE, ela manteve o mesmo entendimento da Arcesp quanto a não conformidade original NC4. Mas, ela entendeu que deveria mudar o enquadramento do inciso 4 do artigo 4º, do grupo 1, para o inciso 1º do artigo 6º, grupo 3. Então, é nesse ponto que a gente entrou com o recurso, inclusive recorrendo a decisões já anteriores da ANEL, quanto ao uso do inciso 1º do artigo 6º. Conforme o entendimento da agência em outros processos, por exemplo, despacho ANEL 152-2012, a aplicação do inciso 1º do artigo 6º, se restringe ao descumprimento de metas e ou padrões pré-estabelecidos pelo agente regulador. Com essa decisão que a ANEL já proferiu, a gente está fazendo aqui o pedido que essa não conformidade seja reenquadrada onde ela estava, onde foi anteriormente enquadrada pela Arcesp. No artigo 4º, inciso 4º, deixar de atender pedido de serviços nos prazos e condições estabelecidos na legislação. É um grifo nosso, porque isso decorre da inobservância de procedimentos estabelecidos na legislação, e não descumprimento de metas de qualidade. Por isso, o nosso pedido para esse reenquadramento ser o que foi originalmente feito. E nós citamos aqui o trecho do voto visto do relator à época, Dr. Romeu, também do princípio de insignificância de algumas não conformidades, como é o caso da NC2 e NC5. Uma de R$ 19,00 e outra de R$ 200,00. Então, o nosso pleito diante do exposto é que seja mantido o enquadramento imposto pela Arcesp para a não conformidade NC4A, no inciso 4º, do artigo 4º, como originalmente, e não o que a ISFE propôs, que seria no artigo 6º, inciso 1º, e que sejam afastadas as penalidades referentes às não conformidades 2, 4B e NC5, em virtude da sua insignificância. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 252 de 2013, e que, essencialmente, a Procuradoria concordou com a manifestação da SFE, que opinou pela manutenção do processo punitivo, mais discordando dos critérios e conceitos utilizados pela Arcesp, e sugerindo que a manutenção das não conformidades constantes do termo de notificação, e que foram arquivadas pela Arcesp. E, por conta disso, como isso implicava em um agravamento da penalidade, a Procuradoria opinou para que fosse aberto o prazo para a manifestação do agente, e em virtude dessa possibilidade de reformar-se impédios. Então, nesses termos, a Procuradoria opinou pela manutenção da penalidade em aderência com a manifestação da SFE. A não conformidade N4 foi identificada pela SESP após a análise de 25 processos de ressarcimento de danos gerais, dos quais, em 7, foi considerado que a despidora não comprovou a inexistência de netos causais, e, mesmo assim, indeferiu os pedidos. Foi determinado que a despidora reabriu os processos para a devida reavaliação. Também foi determinado que a empresa corrigisse as informações prestadas aos consumidores, uma vez que, nas cartas de indiferimento, não constavam informações detalhadas dos motivos do indiferimento. No recurso, a CPFL informa que, dos 7 processos reabertos, foram indenizados 4 consumidores, e que a análise dos 3 restantes ainda dependia do envio pelos consumidores de documentos que foram solicitados. São os laudos. Por entender que a reabertura dos processos não alula na conformidade ocorrida, e por considerar que a ausência da apresentação de documentos por 3 consumidores pode ter causa no longo tempo decorrido entre o pedido de ressarcimento e o pedido feito somente após a determinação da SESP, a Agência Estadual decidiu manter na íntegra o AI. Entretanto, a SFF, SFE, ao revisitar todo o processo de fiscalização, entendeu que a N4, na realidade, eram duas não conformidades. A primeira, denominada NC4A, se referia ao indiferimento sem a comprovação da inexistência de nexo causal. A segunda, chamada de N4B, era devido ao não envio aos consumidores de carta informando as razões do indiferimento. Além disso, a SFE sugere o reenquadramento da NC4A para o inciso 1 do artigo 6, que eleva a penalidade do grupo 1 para o grupo 3. A NC4B foi enquadrada no inciso 3 do artigo 3, que prevê a penalidade de advertência. Continuando na análise, a SFE identificou que a SESP teria acatado, sem qualquer justificativa, antes da lavatura do AI, a não conformidade da NC2 e NC5, que propõe a aplicação de multa de pequeno valor para as duas. Aí estão os valores, R$ 216,19. Somando tudo, a SFE propõe aumentar a multa para R$ 112 mil, quase R$ 100 mil, em função do reenquadramento que a multa passaria a ser do grupo 3. Em análise da questão, a Procuradoria concordou com todas as sugestões trazidas pela SFE. Quanto à inclusão de penalidade referente a não conformidade, que sequer constavam do AI, a Procuradoria explicou que, diante da verificação da infração, a aplicação de penalidade torna-se obrigatória para a administração, por força do princípio da indisponibilidade e do interesse público. Tretanto, não concordo com o enquadramento utilizado na N4A. A SESP havia enquadrado a única infração que encontrou, que é o indiferimento de pedido de ressarcimento, sem a comprovação da inexistência de néxos causais, no inciso 4 do artigo 4 da Resolução 63 de 2004, que prevê como infração deixar de atender pedido de serviço nos prazos e condições estabelecidos na legislação e ou no contrato. Enquanto a CPFL, no seu recurso, pediu o reenquadramento no inciso 3 do artigo 3º, que prevê pena de advertência para aquele que deixaria a transcrição, no caso primeiro também, deixar de prestar informações aos consumidores quando solicitado ou conforme determinado pela legislação e regulamentos ou pelo contrato de concessão. Já a SESP sugeriu o enquadramento para o inciso 1º do artigo 6º, que é a multa do grupo 3º, que diz lá, descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. Nos três casos, acho que nenhum se enquadra exatamente no que aconteceu, mas na minha opinião o que mais parece é o enquadramento feito pela SESP, por isso vou aí no item 17. A meu ver, a proposta da CPFL realmente não se enquadra na infração cometida e a proposta pela SESP não é mais específica do que o enquadramento utilizado pela SESP, mas na prática o enquadramento efetuado pela SESP me pareceu mais adequado, pois é mais próximo do que aconteceu. Por isso, havendo duas possibilidades, parece-me prudente escolher aquele que resultou na multa original. E aqui, eu vi um ou dois casos de como é o enquadramento das multas por artigo, quando existia, por não cumprimento de DEC, meta de DEC-FEC. Aliás, eu vi até um caso que é diferente, mas em geral é esse dispositivo que a SESP propõe para o caso aqui específico. A 63 está em revisão, eu acho que esse é um caso que, como tem acontecido em vários casos, de ter um melhor enquadramento. Mas de qualquer forma, eu acho que o Paulo Henrique podia ter vindo aqui com o cheque lá de mil e poucos reais e pagar a multa original, não poupava toda essa, até o que gastou para vir aqui hoje fazer a sustentação oral. Na nota técnica da SFE, consta a dosimetria das não conformidades que resultaram em multa, sendo que somente para a N4A, altera o valor máximo da penalidade do grupo 3 para o grupo ou seja, volta para o que foi procedido pela SESP. E aí estão os cálculos. As duas outras multas, embora a sustentação oral tenha dito que era de pequeno valor, eu não vi argumentos também para retirá-los. Por isso, mantive. Apesar de muito pequeno valor. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Companhia Leste Paulista, face do AI 349, da SESP, e de ofício alterar o valor da multa aplicada, de R$ 1.118,24 para R$ 1.354,34. Não, não é de ofício, né? Não precisava alterar, não precisava o termo de ofício. O que deverá ser atualizado no sistema da legislação aplicável? É o voto. Tem discussão. Vamos discutir muito, né, doutor Adelso? Então, torna mais interessante ainda em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de Editoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo. Mas aí, então, não é conhecer e negar provimento. Eu fiquei em dúvida. Voto é conhecer e dar provimento. Não, não é dar provimento que alterou, aumentou. É negar, é negar. É de ofício mesmo. É de ofício. Pois é, mas então é de ofício mesmo. É, está certo, está certo. Decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFLS Paulista, em face do AI 394, lavado pela Arcesp, de ofício, alterar o valor da multa aplicada para R$ 1.354,00. Próximo item. Próximo item.